Os interrogatórios dão continuidade à instrução do processo que apura o assassinato do blogueiro e jornalista Décio Sá, que aconteceu em abril do ano passado. As audiências seguem a ordem das denúncias. Ouvidos hoje, Glaucio Alencar Pontes Carvalho e José de Alencar Miranda Carvalho, pai de Glaucio. Os dois são acusados de serem os mandantes do crime. Advogados de defesa de outros acusados, que não seriam ouvidos hoje, também acompanharam os interrogatórios. Não será hoje a audiência dele, mas ele não tem novidade a trazer. O que ele vai falar é o que ele já falou na fase policial, ele vai falar as testemunhas de defesa que ele já falou para serem ouvidas aqui, já falaram, que ele vai confirmar. E estamos juntamente com eles, e o doutor James Gilles, que é o advogado do sindicato que patrocina a causa, para que a verdade seja esclarecida. Sem as câmeras ou gravadores, a imprensa teve acesso ao início do interrogatório de Glaucio Alencar Pontes Carvalho, acusado de ser um dos mandantes do crime. A primeira colocação do advogado de defesa foi o pedido de adiamento das oitivas. O argumento, a falta de acesso ao requerimento policial que trata das escutas telefônicas. O juiz considerou o argumento pertinente, mas não acatou e seguiu com o interrogatório. Estamos preparados para isso e qualquer mudança que tenha, nós iremos analisar junto com todo o conjunto probatório. Ao todo, 11 acusados devem ser ouvidos. Além de Glaucio Alencar Pontes Carvalho e José de Alencar Miranda Carvalho, Alcide Nunes da Silva, Joel Duranes Medeiros, Invertigadores da SEIC, José Raimundo Sales Chaves, o Júnior Bolinha, Fábio Aurélio Saraiva Silva, o Fábio Capita, Fábio Aurélio do Lago e Silva, o Bochecha, Jonathan de Souza Silva, o Executor do Crime, Marcos Bruno Silva de Oliveira e Elker Farias Veloso. O advogado, Ronaldo Ribeiro, responde ao processo separado dos demais acusados.